Eu sabia, eu sabia, eu sabia Eu não sabia Eu sabia Amor? Oi amor É preciso de dinheiro Para pagar a escola da Milena que está atrasada Amor, eu não vou ter dinheiro para pagar isso agora não Vai ter que entrar em contato com a escola lá Ver se consegue jogar mais para frente essa data aqui Como assim? Não tem dinheiro? O que você está fazendo com o seu dinheiro Henrique? Você tem um bom salário e o dinheiro não está dando para pagar nada Já tem quase um mês que isso aqui venceu Não tem como eu ligar na escola E simplesmente mandar eles colocar a data mais para frente? Não tem dinheiro, não tem o que fazer Depois a gente vê o que faz isso aí Depois a gente vê como vai para lá por favor Estou cansada dessa situação Aqui nunca tem dinheiro para nada O que será que está acontecendo com o meu marido? O que está acontecendo? Onde ele está colocando esse dinheiro, meu Deus? O que ele está fazendo? É para dar dinheiro já Fala mano, beleza? Quase tudo certo E por aí como que tá Não, cara, é o seguinte Eu te liguei na verdade pra Perguntar se você não consegue me emprestar Um dinheiro aí A uns 550, 600 reais Eu tô com uns problemas aí, preciso resolver umas questões E Ah, entendi Ah, não, tranquilo, mano Eu dou um jeito aqui Beleza? Não, mas obrigado por me atender e me dar essa atenção Tá, valeu Eu me viro aqui, valeu Henrique, o que que tá acontecendo? Você tá me traindo, né? Não tem outra explicação Fala, você tá me traindo Você tá pedindo dinheiro emprestado pra pagar as contas Onde você tá colocando o seu dinheiro? Certo que você tá gastando com outra mulher, cara Claro que não Já falei pra você, tira isso da sua cabeça Não tem nada a ver, ó Um dia você vai entender o que tá acontecendo Um dia você vai entender Ou É só problema financeiro Problema financeiro Não fica colocando essas coisas na sua cabeça, por favor Eu só quero uma explicação Já falei pra você que não tem explicação agora Meu Deus, olha a hora que já é Não tem um pedido que já chegou ainda Henrique, onde você tá? Já era pra você ter chegado há duas horas atrás O que que tá acontecendo? Não, não acontece o seu homem Precisa descobrir o que que tá acontecendo O que é isso? Oi amor Oi amor Nossa que demora O que aconteceu que você atrasou tanto desse jeito? Ah não aconteceu nada Estava fazendo hora extra Você não conseguiu dinheiro para pagar as contas Poderia ter avisado Porque eu fiquei preocupada E a menina onde está? Está lá no cartel Ah tá bom Ah tá bom Meu amor, preciso na casa de uma amiga e eu já volto, tá? Mas você vai sair, acabou de chegar e já vai sair? Ai, para de implicância, só vou na casa de uma amiga e eu já volto. Não é implicância, você não para mais em casa, hein, Vicky? Não, 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 não. Não sabia, não sabia, meu amor, tudo que eu trai, não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Eu não estou traindo você, Fernanda, eu não estou. Não, tira isso da sua cabeça. Mas está acontecendo alguma coisa em que você precisa vir falar o que está acontecendo. Para de me enganar de uma vez por todas, por favor, eu não mereço ser enganada. Mas, Fernanda, eu adquiri os presentes para a gente. Mas a gente nunca usou. Mas a gente havia conversado sobre isso para que eu comprasse, para que eu usasse. A gente havia conversado sobre isso. Mas por que você está todo estranho gastando dinheiro? É coisa da sua cabeça, é que o orçamento não está batendo, não está fechando. Tira isso da sua cabeça, não estou traindo você. Olha, eu preciso que você confie em mim. É isso que eu preciso. Que você acredite no que eu estou falando e confie em mim. Na hora certa você vai saber o que está acontecendo e pronto. É, pelo jeito não adianta, né? Eu não vou mais perguntar, porque você nunca vai me falar o que está acontecendo. Amor, olha aqui. Um dia você vai agradecer pelo que eu estou fazendo, tá? Você vai agradecer. Vai agradecer. Vai agradecer. Não, cara. Não precisa vir com casa, não. Eu estou indo aí. Não precisa vir com casa, não. Vamos conversar. Tá, não. Espera aí. Eu chego aí e eu te explico tudo. Tá. Não, mano. Vou te pagar. Vou te pagar. Já pedi paciência para você. Olha aqui, cara. Paciência, não. Já tive muito paciência com você, cara. Já está aí o quê? 30, 60 dias já está me devendo? Olha aqui. Você tem três dias para me pagar, cara. Não me chama de mano que eu não sou teu mano, não sou teu irmão, não sou nada teu. Se você não me pagar em três dias, eu estou precisando de café para você, hein. Só que eu soube. Ei, ei, ei. Olha, eu estou falando assim. O seguinte, cara. Vou fazer uma aposta extraordinária aí, cara. Eu vou conseguir te pagar. Vou conseguir te pagar tudo. Só me dá esses três dias aí que eu vou conseguir. Vira. Vira. Vai tudo que tiver. Paga tudo que tiver. Entendeu? Olha, eu vou fazer a aposta da noite. Pode colocar aí. A minha casa, valor de 400 mil reais. Quero mais um aí. Vinte. Quero mais um, senhor. Vou querer mais um. Ó, seguinte. Algumas coisas. Você que a gente vai ter que ir embora. Como assim? Imbora? Por quê? Imbora para onde? É difícil explicar, gente. É difícil explicar. Só uma coisa de vocês. O que aconteceu? Não, eu quero uma explicação. Por que a gente tem que ir embora? É difícil explicar, mas... Não lembra que você estava desconfiado de mim? Eu não estava atuindo você. Eu sou viciado em jogos. O quê? Eu não sabia o que fazer para tentar recuperar. Não. Porque eu perdi. Eu apostei na sua casa. Não, não. Você não fez isso, hein? Como você fez isso com a gente? Não. E agora? Vamos arrumar nossas coisas. Eu preciso ir embora. Vamos. Aí, cara. Eu te avisei, né? Eu te avisei. 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 Eu te avisei.